Capítulo 49 Conhecimento através da Palavra de Deus A Bíblia inteira é uma revelação da glória de Deus em Cristo. Recebida, crida e obedecida, é o grande instrumento na transformação do caráter e é o único meio seguro de cultura intelectual. A razão de ser hoje a juventude, mesmo os de anos maduros, tão facilmente levados à tentação e pecado, é não estudarem eles a Palavra de Deus e meditarem sobre ela como deveriam. A ausência de firme e resoluta força de vontade, que se faz sentir na vida e no caráter, resulta de negligenciarem a sagrada instrução da Palavra de Deus. Não dirigem o espírito mediante um esforço sincero, aquilo que inspiraria pensamentos puros e santos e os desviaria do que é impuro e falso. Poucos há que escolhem a melhor parte, que se assentam aos pés de Jesus, como fez Maria, para aprender do Mestre Divino. Poucos há que entesouram suas palavras no coração e as praticam na vida. As verdades da Bíblia recebidas erguerão o espírito de sua afeição às coisas mundanas e seu envelhecimento. Se a Palavra de Deus fosse apreciada como deveria ser, tanto os novos como os adultos possuiriam uma retidão interior, uma força de princípios que os habilitariam a resistir à tentação. Ensinem e escrevam os homens as coisas preciosas das santas Escrituras. Dediquem eles os pensamentos, as aptidões, o vigoroso exercício do poder cerebral ao estudo dos pensamentos de Deus. Não estudem a filosofia das conjecturas humanas, mas sim a filosofia daquele que é a verdade. Literatura diferente é de pouco valor comparada com essa. A mente terrena não encontra prazer na contemplação da Palavra de Deus, mas para a mente renovada pelo Espírito Santo, divina beleza e luz celestial brilham da página sagrada. Aquilo que para a mente terrena era um árido deserto, torna-se para a mente espiritual uma terra de fontes vivas. Para nossos filhos O conhecimento de Deus tal como é revelado em Sua Palavra é o conhecimento que deve ser dado a nossos filhos. Desde o primeiro desabrochar da razão, devem eles ser familiarizados com o nome e a vida de Jesus. A primeira de todas as lições que deve ser dada a eles é de que Deus é seu Pai. Os primeiros rudimentos de educação devem ensiná-los a prestar amorosa obediência. Leia-se e repita-se para eles a Palavra de Deus com reverência e ternura em porções adequadas à sua compreensão e apropriadas a despertar-lhes o interesse. Sobretudo aprendam eles de seu amor revelado em Cristo e sua grande lição. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 João 4, 11 Que a juventude faça da Palavra de Deus o alimento da mente e do espírito. Torne-se à cruz de Cristo a ciência de toda a educação, o centro de todo o ensino e todo o estudo. Seja ela introduzida na experiência diária da vida prática, assim o Salvador se tornará para os jovens um amigo e companheiro cotidiano. Todo o entendimento será levado cativo à obediência de Cristo. Com o apóstolo Paulo estarão eles no caso de dizer Longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Gálatas 6, 14 Conhecimento experimental Assim, pela fé, chegarão a conhecer a Deus por um conhecimento experimental. Experimentaram por si mesmos a realidade de sua palavra, a veracidade de suas promessas. Provaram e viram que o Senhor é bom. O amado João tinha um conhecimento adquirido por sua própria experiência. Podia ele testificar. O que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a palavra foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada, o que vimos e ouvimos isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco e a nossa comunhão é com o Pai e com o Seu Filho Jesus Cristo. 1 João 1, de 1 a 3 Desse modo, cada um poderá, por sua própria experiência, testificar que Deus é verdadeiro. João 3, 33 Poderá então dar testemunho daquilo que ele mesmo viu, ouviu e sentiu no poder de Cristo. Poderá testar. Eu precisava de auxílio e encontrei-o em Jesus. Supriu-me todas as necessidades, saciou a fome de minha alma. A Bíblia é para mim a revelação de Cristo. Creio em Jesus porque Ele é para mim um Salvador divino. Creio na Bíblia porque descobri ser ela a voz de Deus ao meu coração. Admiráveis Possibilidades É nosso privilégio avançar sempre mais alto em busca de mais claras revelações do caráter de Deus. Quando Moisés orou, rogo-te que me mostres a tua glória, o Senhor não o repreendeu, mas atendeu-lhe a petição. Declarou Deus ao seu servo, Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti. Êxodo 33, 18 e 19 É o pecado que nos obscurece o Espírito e embota as percepções. Ao ser o pecado expulso de nosso coração, a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, iluminando sua palavra e refletida através da natureza, declará-lo-á cada vez mais plenamente, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Êxodo 34, 6 Em sua luz veremos a luz, até que espírito, coração e alma estejam transformados à imagem de sua santidade. Maravilhosas possibilidades estão abertas aos que se apegam às divinas afirmações da palavra de Deus. Há verdades gloriosas que hão de apresentar-se perante o povo de Deus. Privilégios e deveres que eles nem mesmo imaginam achar-se na Bíblia hão de ser-lhes expostos perante os olhos. Ao prosseguirem no caminho da humilde obediência, cumprindo a sua vontade, hão de conhecer cada vez mais os oráculos de Deus. Tome o estudante a Bíblia como seu guia e ponha-se como uma rocha em defesa dos princípios e poderá desejar as mais altas realizações. Todas as filosofias da natureza humana têm levado a confusão e vergonha quando Deus não tem sido reconhecido como tudo em todos. Mas a preciosa fé inspirada por Deus comunica força e nobreza de caráter. Quando nos demoramos sobre sua bondade, sua misericórdia e seu amor, torna-se-nos cada vez mais clara a percepção da verdade, mais elevado, mais santo, desejo de pureza de coração e clareza de pensamento. A pessoa que habita na pura atmosfera de pensamentos santos é transformada pela comunicação com Deus por meio do estudo de sua palavra. A verdade é tão ampla, de tão vasto alcance, tão profunda, tão ampla, que faz perder de vista o próprio eu. O coração abranda-se e submete-se em humildade, bondade e amor. E as faculdades naturais crescem por causa da santa obediência. Do estudo das palavras de vida, podem os estudantes ficar como espírito expandido, elevado e enobrecido. Se forem como Daniel, ouvintes e praticantes da palavra de Deus, poderão avançar como ele avançou em todos os ramos de ciência. Sendo de pensamento puro, tornar-se-ão fortes mentalmente. Todas as faculdades intelectuais se fortalecerão. Poderão por tal forma educar-se e disciplinar-se, que todos os que se encontram dentro da esfera de sua influência verão o que pode tornar-se o homem e o que pode fazer quando em ligação com Deus da sabedoria e poder. Resultados de receber a palavra de Deus Foi essa a experiência adquirida pelo salmista, por meio do conhecimento da palavra de Deus, Diz ele, Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Tomara que os meus caminhos sejam dirigidos de maneira a poder eu observar os teus estatutos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Também os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Melhor é para mim a lei da tua boca do que inúmeras riquezas em ouro ou prata. Oh, quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo o dia. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos, no lugar das minhas peregrinações. Maravilhosos são os teus testemunhos. Por isso a minha alma os aguarda. A exposição das tuas palavras dá luz e dá entendimento aos simples. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo o falso caminho. A tua palavra é muito pura, pois isso o teu servo a ama. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Senhor, tenho esperado na tua salvação, e tenho cumprido os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos, amo-os extremamente. Tenho desejado a tua salvação, ó Senhor. A tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma e louvar-te-á. Ajudem-me os teus juízos. Os teus testemunhos tenho eu tomado por herança para sempre, pois são o gozo do meu coração. Salmos 119, 1, 2, 5, 6, 9, 27, 11, 45, 18, 24, 72, 97, 54, 129, 130, 98 a 100, 104, 140, 160, 165 a 167, 174, 175 e 111. Auxílio no estudo da natureza. Aquele que possui um conhecimento de Deus e de sua palavra pela experiência pessoal, acha-se preparado para empenhar-se no estudo da ciência natural. De Cristo acha-se escrito, Quando Adão e Eva no Éden perderam as vestes de santidade, perderam também a luz que iluminara a natureza. Não mais a podiam compreender devidamente, mas para os que recebem a luz da vida de Cristo, a natureza de novo se ilumina. A luz que brilha da cruz podemos interpretar devidamente os ensinamentos da natureza. Aquele que tem conhecimento de Deus e de sua palavra, tem consumada fé na divindade das santas escrituras. Ele não testa a Bíblia pelas ideias científicas do homem. Ele traz essas ideias ao teste da norma infalível. Sabe que a palavra de Deus é verdade, e a verdade jamais pode contradizer-se. Seja o que for que nos ensinamentos da chamada ciência contradiga a verdade da revelação divina, é mera suposição humana. Para o homem verdadeiramente sábio, os conhecimentos científicos abrem vastos campos de pensamento e informações. Os caminhos de Deus revelados no mundo natural e em seu trato com o homem constituem um tesouro do qual todo estudante na escola de Cristo se pode prevalecer. A verdadeira evidência de um Deus vivo não se encontra meramente na teoria. Acha-se na convicção que Deus nos escreveu no coração, Iluminada e esplanada por sua palavra. Acha-se no poder vivo das obras que criou, vistas por olhos iluminados pelo Espírito Santo. Os que julgam a Deus pelas suas obras e não através de suposições de grandes homens, esses veem sua presença em tudo. Observam-lhe o sorriso na alegre luz do sol e seu amor e cuidado pelos homens nas abundantes searas de outono. Mesmo os enfeites da terra, a verdejante relva, as belas flores de todos os matizes, as altaneiras árvores das florestas de tantas espécies, o rumorejante regato, o majestoso rio, o plácido lago, tudo testifica do terno e paternal cuidado de Deus e de seu desejo de tornar felizes os seus filhos. A natureza, chave dos mistérios divinos Ao contemplar o estudante e assim as coisas da natureza, sobrevém-lhe uma nova percepção da verdade. Os ensinamentos do grande e divino livro da natureza atestam a verdade da palavra escrita. No plano da redenção, há mistérios que a mente humana é incapaz de penetrar, muitas coisas que a sabedoria humana não sabe explicar, mas a natureza pode ensinar-nos muito acerca do mistério da piedade. Cada botão, cada árvore carregada de frutos, toda a vegetação, encerram lições para nosso estudo. Na germinação da semente, leem-se os mistérios do reino de Deus. Ao coração abrandado pela graça de Deus, o sol, a lua, as estrelas, as árvores, as flores do campo pronunciam palavras de conselho. O lançar a semente leva o espírito a lembrar a semeadura espiritual. A árvore declara que uma árvore boa não pode dar fruto mau, nem uma árvore má dar fruto bom. Por seus frutos os conhecereis. Mateus 7, 16 Mesmo o joio encerra uma lição. É ele cultura de Satanás, e deixado à vontade, estraga o trigo por seu crescimento vicioso. Pais e mães, ensinem a seus filhos acerca do Deus que opera maravilhas. Seu poder se manifesta em cada planta, em cada árvore que produz fruto. Levem os filhos para o quintal e expliquem-lhes como ele faz a semente germinar. O lavrador cultiva a terra e lança a semente, mas não pode fazê-la nascer. Ele precisa confiar em que Deus faça aquilo que nenhum poder humano consegue fazer. O Senhor põe o seu espírito na semente, fazendo com que ela germine. Sob o seu cuidado, o germe rompe seu invólucro e nasce, desenvolvendo-se e produzindo fruto. Ao estudarem as crianças o grande livro da natureza, Deus lhes impressionará o espírito. Ao lhes ser falado da obra que ele faz em favor da semente, aprendem o segredo do crescimento na graça. Devidamente compreendidas, essas lições conduzem ao Criador, ensinando essas simples e santas verdades que levam o coração em íntimo contato com Deus. Uma lição de obediência As leis que Deus impôs à natureza são por ela obedecidas. Nuvens e tempestades, sol e chuva, orvalho e aguaceiros, todos estão sob a supervisão de Deus e obedecem às suas ordens. Em obediência à lei de Deus, a haste do cereal rompe a terra, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28 O fruto se vê primeiro no botão e o Senhor o desenvolve em seu tempo próprio, porque ele não resiste à sua operação. Assim também as aves cumprem o propósito de Deus ao fazerem suas longas migrações de uma terra a outra guiadas através do desconhecido espaço pela mão de poder infinito. Será possível que o homem, feito à imagem de Deus, dotado de raciocínio e do dom da fala, seja o único que não avalie os seus dons e que seja desobediente às suas leis? Onde os que poderiam ser elevados e enobrecidos, habilitados a ser cobreiros seus, contentar-se com permanecer imperfeitos no caráter e causar confusão em nosso mundo, deverão o corpo e a alma da herança adquirida por Deus ser embaraçados por hábitos mundanos e práticas ímpias? Não deverão eles refletir a formosura daquele que todas as coisas fez bem, a fim de que por sua graça o imperfeito homem pudesse afinal ouvir-lhe a bênção. Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21 Deus deseja que aprendamos da natureza a lição da obediência. Mas pergunta agora às animárias, e cada uma delas tu ensinará, e as aves dos céus e elas tu farão saber. Ou fala com a terra e ela tu ensinará. Até os peixes do mato contarão. Quem não entende por todas essas coisas que a mão do Senhor fez isto? Com ele está a sabedoria e a força, conselho e entendimento tem. Jó 12, versos de 7 a 9 e 13 Bem-aventurado o homem, que o seu prazer está na lei do Senhor. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o quanto ele faz será bem-sucedido. Salmos 1, de 1 a 3 O livro da natureza e a palavra escrita projetam luz mutuamente sobre si. Ambos nos tornam mais familiarizados com Deus, dando-nos ensinamentos acerca de seu caráter e das leis pelas quais ele opera. A educação na vida futura A educação iniciada aqui não será completada nesta vida. Prosseguirá através da eternidade, progredindo sempre, nunca se completando. Dia a dia, as maravilhosas obras de Deus, as provas de seu miraculoso poder ao criar e manter o universo, abricião ao Espírito em nova beleza. A luz que procede do trono desaparecerão os mistérios, e a mente se encherá de assombro pela simplicidade das coisas que nunca antes compreendera. Agora vemos por um espelho, obscuramente, mas então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, mas então conheceremos assim como também somos conhecidos. A luz que procede do trono desaparecerão os mistérios. A luz que procede do lote continue, a luz que procede do trono Underground, O IBARMA,